Viva irmãs e irmãs na fé, aqui está onde saiu pela primeira vez o inário, onde saiu o louvor Amazing Grace. Como podem ver aqui, esta parte, How Sweet the Sound, estava entre parênteses, porque aqui é Amazing Grace. Eu estive a estudar, isto está em Creative Commons, isto saiu nestes hinos, All Name Ims, isto está na Wikipédia, vamos mostrar aqui que esta Wikipédia está em Creative Commons. Como é que eu saio daqui? Eita! Sai tudo, não faz mal. Portanto, é que temos que mostrar, está em Creative Commons, mas mesmo assim temos que mostrar, aqui está ele, a página do Amazing Grace, isto foi escrito por um senhor e está aqui. Aqui é que é o importante, detalhes da permissão, domínio público, por isso é que eu posso estar a filmar isto aqui, ver termos, aqui está. Domínio público, domínio público, domínio público significa que nós podemos pôr e usar, porquê? Porque isto foi escrito em 1700 e qualquer coisa, está aqui, 1779, 1 de janeiro de 1779, imaginem. É realmente muito antigo, é realmente muito antigo, é um hino muito antigo, é um hino lindíssimo. Eu consegui fazer a tradução, consegui traduzir, foi muito difícil traduzir, está aqui a minha tradução, eu depois vou ler, mas primeiro ainda vamos aqui falar um bocadinho sobre a primeira frase. Esta primeira frase, Amazing Grace, segundo diz a própria Wikipédia, era uma frase que se usava nas igrejas da reforma naquela altura, quer em Inglaterra, quer depois nos Estados Unidos. Assim como nós dizemos, Aleluia, Oh Glória, eles diziam Amazing Grace, portanto, era uma expressão que era usada, uma expressão de louvor ao Senhor. As igrejas, espontaneamente, os crentes gritavam Amazing Grace, Amazing Grace, era algo realmente que nós não temos aqui na nossa cultura. Nós aqui usamos outras expressões, por isso é um bocadinho difícil de traduzir e por isso está aqui, como está bem visível. Entre os parênteses, how sweet the sound, como o som é lindo, como este som, Amazing Grace, Amazing Grace, como é lindo, como é doce. Agora, a palavra usada doce, também temos que fazer uma pequena introdução ao doce. Nas palavras, nas línguas inglesas, americanas, quando uma pessoa faz uma boa ação, quando é simpática, quando é afável, a pessoa diz, how sweet, que doce. Nós aqui não usamos esta expressão, não usamos que doce, nós usamos que amoroso, que gentil, que amor, normalmente, és um amor. A pessoa faz uma coisa boa, és um amor. E por isso isto tem tudo a ver com a tradução que eu vou fazer, que eu fiz. Eu fiz uma tradução que, claro, não é a tradução literal, porque a tradução literal, para isso está a inteligência artificial. O Google, na inteligência artificial, já vimos no vídeo anterior, fez uma tradução, mas é a tradução à letra. Traduz à letra, não consegue traduzir o significado por detrás. Por isso eu traduzi, graça prodigiosa, que amor de expressão, que salvou um desgraçado como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu estava cego, mas agora posso ver. Foi a graça que me ensinou o Senhor temer. E foi a graça que o meu temor dissolveu. Cozerosa foi essa graça que apareceu, naquele momento em que acreditei. Por entre muitos perigos, eu já cheguei. Foi a graça que me protegeu. E é a graça que me vai levar à nova casa. O Senhor prometeu o bem para todos nós. A sua palavra, a esperança, mantém. Ele é a nossa porção e o nosso escudo, enquanto a vida durar. Quando esta carne se acabar e a vida mortal se dissipar, ainda possuíremos dentro do véu uma vida de paz e alegria. Em breve, esta terra vai se dissipar e o sol deixar de brilhar. Mas o Senhor que nos chamou será nosso para sempre. Esta é a minha tradução. Isto é muito difícil de cantar. Eu fiz várias traduções. As traduções, especialmente a primeira frase, o Amazing Grace, ao suíte da santo, foi feita debaixo de oração. A primeira vez que eu traduzi, traduzi. Maravilhosa graça, que lindo que soa. Esta é a tradução literal. Depois podem ver aqui, do dia 29 às 13 e 8 da manhã, traduzi. Maravilhosa graça, que amorosa que ela é. Hoje mesmo traduzi. Graça maravilhosa, que amor de expressão. Expressão do amor de Deus que me salvou. Isto também foi às 5 e 47 da manhã. Portanto, eu quando faço oração, faço oração normalmente quando vou deitar. E depois fico toda a noite ali na espera que o Senhor dê inspirações. Acabou por ficar esta. Depois, quando me levantei, vim com uma nova inspiração. Graça prodigiosa. Na verdade, graça maravilhosa não faz honra à graça do Senhor. E a palavra prodigiosa é sinónimo de maravilhosa. Por isso eu resolvi pôr graça prodigiosa. Tem mais poder. Está mais perto daquilo do que a graça do Senhor realmente é. E pronto, e foi assim que eu fui traduzindo. Eu vou cantar um bocadinho. Claro que isto é muito difícil de cantar. E vai ficar muito mal. Mas pronto, eu depois vou fazer um vídeo mais. Vou treinar. Vou pôr o piano. Ainda falta o piano. Falta aqui muito trabalho. Mas eu vou cantar um bocadinho, mais ou menos, conforme puder. Estes traços que têm aqui, estes pontos, é o ponto onde se tem que suster para depois continuar a frase. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto. Graça prodigiosa e amor de expressão, que salvou um desgraçado como eu. Isto é muito difícil de cantar. Sobe muito. Mas pronto, não foi mal. Não foi mal. Não saiu mal. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu estava cego, mas agora posso ver. Foi a graça que me ensinou o Senhor de mim. E foi a graça que o meu temor dissolveu. Preciosa foi essa graça que apareceu. Naquele momento em que acreditei. Isto aqui ainda não está bem acertadinho. Ainda tenho que alterar depois. Não coincide muito bem com a música. Fica difícil de cantar. Mas eu depois dou aí um toquezinho, um jeitinho nas palavras, nas letras, para encaixar as sílabas com a música. Por entre muitos perigos, eu já cheguei. Foi a graça que me protegeu. E é a graça que me vai levar à nova casa. Aqui também falta qualquer coisa. O Senhor prometeu o bem para todos nós. A sua palavra... Não, aqui não está bem. A sua... Não, não é a sua. Tem que se pôr só a sua. Não posso pôr a sua, senão perco a música. O Senhor prometeu o bem para todos nós. Sua palavra, a esperança mantém. Ele é a nossa porção e o nosso escudo. Enquanto a vida durar. Quando esta carne se acabar E a vida mortal se dissipar Ainda possuíremos dentro do véu Uma vida de paz e alegria Em breve esta terra vai se dissipar E o sol vai deixar de brilhar Mas o Senhor que nos chamou Será nosso para sempre Será nosso para sempre Eita glória ao Senhor Oh graça Oh graça prodigiosa Eita glória ao Senhor Bem, não foi muito mal Aqui ainda faltam umas palavrinhas Algumas têm que ser iluminadas Pronto, eu agora vou trabalhar isto Espero que tenham gostado deste vídeo Deste louvor Espero que tenham apreciado a forma Como eu consegui traduzir isto Como foi possível Esta tradução, esta minha tradução Está em Creative Commons Portanto qualquer pessoa pode usar Vai estar em Creative Commons Quer dizer que não tem direitos autorais Qualquer pessoa quiser cantar esta versão Pois pode fazer Alguém que tenha melhor voz que eu E muitas felicidades Na paz serena da presença do Senhor Que assim seja para todos nós Em nome de Cristo, Jesus, Salvador Yeshua Yeshua armou E aí Música